Olha a aranha, ela vai cair, tá chovendo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, 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 nunca está contente Agora a tia não vai cantar, só você! A dona aranha Já passou a chuva Ela é teimosa Agora todo mundo comigo, a aranha vai descer A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Sobe, 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 nunca está contente